Escuta Israel, povo meu Todos os povos vive a lei na partilha do pão Ouve com fé e alegria a mensagem do Senhor Fala com sabedoria e ensina com amor Escuta o saber dos idosos O que ensina a sã tradição Com os jovens farás parceria Nos currículos da educação Com os jovens farás parceria Nos currículos da educação Ouve com fé e alegria a mensagem do Senhor Fala com sabedoria e ensina com amor Escuta os que são excluídos Pelas margens dos bens sociais Une forças com aqueles que lutam Por justiça e direitos iguais Une forças com aqueles que lutam Por justiça e direitos iguais Ouve com fé e alegria A mensagem do Senhor Fala com sabedoria e ensina com amor Escuta o gemido da terra Da ganância, pois faz jejum Cultivando os valores do Senhor Cultivando os valores do reino Serás mestre na casa comum Cultivando os valores do reino Serás mestre na casa comum Cultivando os valores do reino Serás mestre Cultivando os valores do reino Serás mestre na casa comum E com fé e alegria A mensagem do Senhor Fala com sabedoria e ensina com amor Fala com sabedoria e ensina com amor